Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E já tá rendendo de novo, cara Rapaziada, o vídeo de hoje tem aqui com o TH E o vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando aqui Vou estar aqui com o TH no meu quarto Provavelmente eu não vou sair desse quarto hoje nesse vídeo Tá chovendo pra caramba Eu e o TH agora eu tava jogando futebol Chegamos agora e gravamos um vídeo hoje pra vocês Ele vai dormir hoje aqui de novo A minha demanda vai pra casa, mas depois acho que ele vai voltar Porque não vai pro treino junto, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai descendo o like Inscreva-se no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com o amigo ou com o amigo, que hoje já seremos É, agora bate, bate, bate Agora sim, 200 mil inscritos, rapaziada Então eu volto pro vídeo, vou estar explicando aqui O que a gente fez hoje, TH Diz tu aí, qual que foi a rotina que nós fizemos hoje? Vai, pode falar Cortar o caminho e não vai Não, antes disso, antes Nós fomos aqui em casa, jogamos free fire Free fire com o meu Ele dorme muito, acordou meio-dia Acordei meio de amanhã cedo, só que daí eu fiquei vendo pro TikTok Aí eu dormi de novo, acordei Tava lá dormindo, arrancando Eu nem quis avacalhar contigo, que tu sabe Todo mundo que dorme aqui, meu Deus, né? Tinha que trazer de novo aqui quando tava eu, o Diego Que tem que trazer mais gente pra avacalhar Olha, rapaziada, essa camiseta que chegou hoje Já já eu mostro tudo pra vocês Sei que um monte de pessoa pede aí Pra ver as camisetas Vê tudo, mano, vou mostrar tudo Tá feio, como é que tu tá? Tá bem? Um monte de gente tá perguntando se tu tá solteiro Se tu tá namorado Vai tá, né? Vai tá na pista Ai, tá na pista, pô, carioca Ó, pra quem não sabe, eu morava onde lá? Beija-flor Beija-flor Pede literói Pede literói É, chato Tá, o Fê, olha só A gente tinha cortado o cabelo e a gente foi jogar futebol, é certo? Quando eu tava jogando futebol, eu vi, Fê É muito ruim jogando futebol, é Fê Opa, é ruim, Fê É uma massa Opa, é muito ruim, mano Ô, mano Ô, pedia todas pro time do Scarlet quando jogava no YouTube Tinha parado o vídeo aqui Que eu fui conversar com a minha amiga aqui no Instagram Daí o TH foi lá e falou que ia mostrar a régua Levanta, vem, vem O pior que tá, agora tá destacado, tá? Ó, de frente primeiro, ó O titanquinho, a corretinha, ó Rapaziada, uma régua, dois, dois Qual corte é esse? O brinquinho, né? O brinquinho aqui, ó Outra lá não tem brinquinho, não Risque na sobrancelha? Hum Sorrisinho Ele quebrou o aparelho hoje, é muito burro, né, cara? Tá, quero te perguntar, Fê Tu tem isso daqui? Isso daqui é pouco ainda Porque eu tenho mais que tá lá na cozinha, lá Um negócio do meu pai Tem copo furipo Ó, vou te falar aqui, ó Copo furipo? Tem Ó, rapaziada Esse daqui da divisão do acesso da BG Prime Que a gente foi campeão recentemente, sub-13 Tem isso daqui que foi lá em São Tânio de Lisboa, tá ligado? No campo lá Aí ele foi campeão da série Prata E tem esse daqui que é... Não, tem esse daqui, ó Lá em Porto Alegre Esse daqui, ó Da Copa Olímpica, lá em Porto Alegre A gente foi campeão também Tem esse daqui que é da Previdência Foi da Copa da Comunidade, tá ligado, Fê? Bota só joguinho Esse daqui foi de campeão E esse daqui foi de artilheiro Só que ele não conta muito, né? Mas dá pra ver que parei Vou futebol na Massa Tá bom Sou bem melhor que tu, Fê Tem que aceitar Amanhã vai no treino junto comigo, então, né? Vamos lá, Bruno Amanhã eu vou gravar um vlog Do que o treino que vai ver Já vai gravar uma Massa na música Quero ver, então Da última vez que tu não fez isso, hein? Já sabe o que eu vou contar, né? Contado, tá Tá, Fê, agora vamos, ó No tipo aqui Vou mostrar o meu quarto Vou mostrar o meu quarto, né, rapaziada? Ó, meu quarto tem que ter um negócio Esse daqui é pra ir pra música Que trem aqui não, tá ligado? Um instante pra insenso, tá ligado? Ó, meu quarto, rapaziada Tem a estantezinha aqui Aqui fica minhas colecas com meia Aqui fica um cio carregador Esse óculos aqui Ui, dá pra usar esse? Ui, dá pra usar esse óculos Que eu fui lá, vai vir Eu vou usar, né? Aí dá pra usar também Aqui tem um negócio da escola Estoujo ali na minha irmã Aí o notebook A mochila me entregar ali E agora eu vou mostrar O que vocês pedem pra ver, né? Mas antes eu vou mostrar aqui, ó Tem essa placazinha aqui No YouTube Que eu deixava na porta Só que como caiu Eu vou mostrar uma chuteira pra vocês, ó Ui, chuteira de campo É essa daqui da Nike Só vamos ver, né? O que que me importa, rapaziada? E aqui tem a minha corrente Minha corrente, vira aqui, ó Minha corrente, rapaziada Eu nem uso muito corrente Mas eu vou começar a comprar mais Tem essa corrente aqui Aqui tem as alianças que eu usava, né? Eu não uso mais, felizmente É, tem essas moedas aqui que é de... Ô, qual que é essas moedas aqui? É de quê? É de cícate Vou perguntar pro meu pai daqui Vamos lá ver com meu pai Trancar Ô, pai! Olha só Essas moedas aqui, qual que é o nome? Calma aí, eu vou lá pegar o resto Calma aí, calma aí Vamos lá Deixa eu pegar aqui Só essas daqui Ó, pai É da onde? É um euro espanhol Essa daqui Qual? Fale pro aqui, mano Qual que é o euro espanhol? Essa daqui Essa daqui é o ouro espanhol Euro Euro, euro Juventus Ui, adita aí Todas são? Todas? Dois euros E essa aqui Essa aqui é um euro Isso daqui é quanto na... É um euro Dinheiro, né? Não é nem um euro Isso é um centímetro Um euro, centímetro, sei lá Mas... Ui, ui, ui Tá, deixa o Manu fechar, tá? O Manu vai gravar aqui Depois eu te volto, tá bom? Fala aqui, ó, o que que é pra ele deixar aqui? Deixar o quê? Deixar o like Isso mesmo Inscreva no canal Que a gente tá ganhando 100 milhões nesse canal O que que tu fez hoje? O Zé foi, Zé Hoje eu fui na creche Eu não fui na creche Eu fiquei só dentro de casa Pera? Não fez mais nada Só vou ver o Tik Tok Eu já fiz o Tik Tok É assim que o seu pé Você tá jogando Free Fire Deixa eu fechar a porta aqui, tá? Já chamo vocês Seu chato Tá, rapaziada, ó Tem aqui o Zero, né? Aqui tem esse cadastinho aqui Que é da Bermuda Jeans Tem o Malbieke Tem esse desodorante aqui Que é bom pra caramba Só que meu pai usou tudo Ó a placa do gaúcho Aqui tem mais cadaço aqui Essas coisas Tem essa prata Tem essa corrente feia aqui Que estragou Tem essa corrente feia aqui também Meu Deus, viu? Tem um fone de ouvido Que eu nem uso Tem esse creme que eu não sei Tem esse daqui É... Agora eu vou começar Pegar minhas roupas Tu vai ter que me ajudar, viu, viado? Primeiro pega essas aqui tudo E coloca tudo em cima da cama Todas? É, todas Deixa eu lá entregar o celular pro meu pai Ó, rapaziada Agora eu vou mostrar tudo Primeiro eu vou mostrar as camisetas da Nike normal E depois eu mostro... A de time, ó Da Nike normal Eu tenho... Eu tenho bastante até aqui Bastante não Deve ter umas 4, 5 Aqui, deixa eu ver qual mais Tem os casacos que eu vou mostrar também Vou pegar tudo na real Essas aqui são a de time Vou deixar ali Casaco da Nike Vermuda Disney Tá, ó Quê? Tá, rapaziada, ó Agora eu vou mostrar as camisetas da Nike aqui, ó Tem essa daqui que era do Flávio Eu troquei com ele Pelo casaco cinza da Nike Tem essa daqui também que era do Flávio Que eu troquei também Tem esse... Abre aqui esse casaco Esse casaco é o brabo Esse daqui eu não impresso pra ninguém Esse daqui eu me apego Rapaz, esse casaco aqui, ó O mais brabo É que era da Nike, né? Tem esse preto aqui também Mostra o preto Só o tapinha da Nike ali Muito brabo Depois eu vou ter que dobrar Consegue dobrando aqui? Ó Tem essa camiseta aqui da Nike também Deixa eu arrumar ela aqui direitinho, né? Só o tapinha da Nike ali branca Tem a preta dessa daqui Onde é que tá agora, maluco? Deve estar na cozinha do meu pai Mas eu tô direto com ela Você já deve saber qual que é Tem essa daqui também E tem outras que tá na casa do Diego, né? Tem que pegar lá Tem essa daqui Daí que tá com cheiro ruim Que eu usei pra ir pra escola Agora vou mostrar as de time pra vocês Fazer a de time Tem essa daqui que eu tava usando agora Que tá tudo segura aí, viado Ó Essa é a braba, né? Vai ser meu dia Um dia Tem essa daqui do PSG Que é conjunto Que vem junto com essa bermuda aqui Que eu tô do PSG também Aí tá Tem essa daqui Essa daqui vai pra máquina Pra máquina não Tem que lavar na mão, né? Arruma a do Grêmio Arruma a do Grêmio aqui Arruma a do Grêmio Não Ah tá Essa daqui é tua bermuda, é verdade Essa daqui é a pão de chão Ah, meu perfeito Foot set aqui, ó É original Essa daqui é direto Os caras do foot set Tá, tem essa daqui Essa daqui é a bebê, né? Chegou hoje Ó Essa é a braba Do Liverpool Braba, essa daqui já foi Tá Tem essa daqui Que o TH Tem uma preta dessa daqui, rapaziada Mesma coisa que tudo aqui Só que é preta aqui, ó Por que o TH nunca mais derrouveu? Olha o manchote a cor que tá Deve ser branco ou tá amarelo Tem essa daqui Braba também Tem essa do Portugal Tá com o nome atrás Muito linda também Essa daqui é a minha favorita Só que tá com o nome atrás E eu não gostei muito Mas é braba também Do Frank Foot, né? É Frank Foot nome Ah, até essa daqui também, ó O favor de você deu Era, né? Era Agora não é mais Agora tem as estrangeiras Essas estrangeiras Eu vou mostrar pra vocês Vai, primeiro essa daqui, ó Primeiro essa Que eu não sei nem o nome Eu vou perguntar pro meu pai o nome Calma aí Ô pai, vem aqui rapidinho Chega aí Quero te perguntar uma coisa Essa camiseta Qual que é o nome desse time aqui? Nossa, é o Instituto Só é o Instituto? É Sério? E é bom o time? Hã? Não é o nome do meu amigo É Flamengo Não, não é Flamengo Não, é o Instituto da Argentina É um time de bairro Time de bairro Que nada, é um time profissional Lá do quanto o cara Pense com todo lá no shopping Aquele... Ah, tá Ele é o dono desse time? Ulisses Barreiras É o dono? Não, ele é só o que eu tô subindo Ó, VTH Mostra essa ideia agora Qual que é o nome desse? Nossa, eu... São Pablo São Pablo São Pablo São Pablo é um time pequeno Da cidade de Tucumã Tucumã, pra quem não sabe É onde tem aquele clube atlético Tucumã Ah, tinha essa camiseta Esse aqui é o nome do meu amigo Mariano Rodrigues Mariano Rodrigues Vou marcar os dois exames Vou comentar Tá, tá, então Tem que colocar pra lavar Tá fedendo, eu acho Como que eu falo pro Ulisses? Graças, amigo Muitas graças por regalarme A camisa do Instituto Dale Instituto Dale Instituto Mariano Rodrigues Mariano Rodrigues Mariano Rodrigues E minha amiga Muitas graças por regalarme A camisa de São Pablo Muitas graças por regalarme A camisa de São Pablo Muitas graças Muitas graças Muitas graças Muitas graças Tem a gente que mostrei tudo já, né? Oh, que rápido, viado Muito rápido Vai chegar muito mais Tem essa bermuda aqui do Corinthians Só que pá, né? Nós podemos fazer negócios Eu trabalho com negócios, né? Já levou coisa minha Que já não devia ter levado Depende do quê? Depende do que que tu diz Não, tudo não Tudo não fica estranho Seu viado E rapaziada Eu queria mostrar isso pra vocês Quase nem sair do quarto Como eu falei no começo do vídeo Só pra mostrar minhas roupas Meu quarto pra vocês Tudo Tem mais uns casacos ali Calços Só que eu não uso muito E vim mostrar por cima Com vocês, rapaziada Então, espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo com um amigo Ou com um amigo Porque hoje já seremos 200, né? 200 me inscritos, rapaziada Então, um beijo E até o próximo vídeo E agora vai aparecer Indo pro treino Ó, vamos ver E aí